Música Eu me encargo e parei sofrer de amor Eucaristia, Deus, Deus e Sino Ganhado de cem e a Ti Glória, Glória Glória, Glória Glória Irmãos e irmãs, vaidade das vaidades, isso é deseado, nunca é vaidade E tão grande, sem mais tão pequenos Você vai chegar até mim Você vai chegar até mim Eu vou te dar glória 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 Eu venho te ver Para conversar Mas outra noite chegou Eu venho agradecer Antes de repousar Andei o dia em dia Procurando o meu irmão Eu quis ser instrumento Do seu amor Do teu perdão Muito obrigado Senhor Pelo amor que eu ensinei Pelo amor que eu recebi Muito obrigado Senhor Pelo amor que eu amisei Por sorrisos que sorri Andei o dia em dia Procurando o meu irmão Eu quis ser instrumento Do teu amor Do teu perdão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu sou a salvação do povo Diz o Senhor Se clamar por mim Em qualquer provação Eu o verei E serei Seu Deus para sempre Clavemos pelo nosso Deus A fim de que tendo compaixão de nós Perdoe todos os nossos pecados Porque reconhecidos pecadores Na humildade e na simplicidade Queremos mudar de vida Queremos deixar para trás A maidade Que nos faz merecedores da morte Queremos abraçar a vida da graça A vida da santificação Cantando-nos Supliquemos o perdão Pelos pecados E os passados Por divisões Na tua igreja Ó Jesus Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade 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 De nós Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade 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 De nós Que não te aceitam Quem te rejeita Pode não ter porquê Estão se livre em mais Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Hoje se a vida É tão ferida É vista a rua e diferença Dos cristãos Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Pai que ressuscitaste Resumisteis toda a lei No amor a Deus e ao próximo Fazei que, observando o vosso mandamento Consigamos chegar um dia à vida eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que temos convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos sentar aqui Diante da aparência vazia e ilusória Das coisas Nosso único refúgio segundo é o Senhor Jesus começa A incomodar as autoridades Que reconhecem a dimensão profética do seu agir Ouçamos Leitura do livro de Eclesiastes Vaidade das vaidades Diz o Eclesiastes Vaidade das vaidades Tudo é vaidade Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual a fadiga debaixo do sol Uma geração passa, outra lhe sucede Enquanto a terra permanece sempre a mesma O sol se levanta, o sol se derra Apressenta-se para voltar ao seu lugar Donde novamente torna a levantar-se Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte Ora para cá, ora para lá Vai soprendo o vento para retomar novamente o seu curso Todos os rios correm para o mar E contudo o mar não transborda Voltam ao lugar de onde saíram para retornarem a correr Tudo é penoso, difícil para o homem explicar A vista não se cansa de ver nem o ouvido se farta de ouvir O que fará, o que foi, será O que aconteceu, acontecerá Não há nada de novo, debaixo do sol Uma coisa da qual se diz Eis aqui algo novo Também está Esta já excluiu nos séculos que nos percebem Não há memória de que aconteceu no passado Nem também haverá lembranças do que acontecerá Do que acontecer Entre aquelas que virão depois Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Vamos repetir Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Vós fazeis voltar ao pó todo mortal Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão Pois mil anos para vós são como ontem Qual vigília de uma noite que se passou Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Eles passam como o sono da manhã São iguais à erva verde pelos campos De manhã ela floresce vicejante Mas a tarde é cortada e logo seca Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração a sabedoria Senhor, voltai-nos até quando tardareis Tente piedade e compaixão de vossos servos Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós Saciai-nos de manhã como o vosso amor E exultaremos de alegria todo dia Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós E nos conduza Tornai fecúnco, ó Senhor, nosso trabalho Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós E agora é a clave do Santo Evangelho E agora é a clave do Santo Evangelho Fala Senhor, fala Senhor Fala Senhor, fala Senhor É luz da humanidade A Tua palavra é fonte que morre Pedra é pedra e não morre Não seca jamais Fala Senhor, fala Senhor Palavras de fraternidade 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 O Senhor esteja convosco Eu sinto em paz Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a Vós, Senhor Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo E ficou perplexo Porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos Outros diziam que Elias tinha aparecido Outros ainda Que um dos antigos profetas tinha ressuscitado Então Herodes disse Eu mandei devorar, João Quem é esse homem sobre quem ouço falar? Essas coisas E procurava ver Jesus Palavra da salvação Glória a Vós, Senhor Quem é este homem? De quem ouço falar? Essas coisas Tetrarca Herodes estava como o que? Surpreendido Surpreendido Preocupado Assustado Porque na verdade Jesus Falava com autoridade E como quem tem autoridade Jesus falava com a santoria Que superava toda a santoria do mundo Jesus Falava com mestria Como nunca um homem falou Porque a sua palavra cativava A sua palavra alegrava A sua palavra atraia Crianças Jovens Adolescentes Adultos Políticos e não políticos Porque a sua palavra atraia Não somente judeus Mas também pagãos A sua palavra atraia Não somente ricos Mas também pobres A sua palavra atraia Inclusive aos seus próprios inimigos Diante disso Herodes fica assustado E se questiona Quem é este homem? João Batista Não pode ser Porque a este Eu mandei matar Mandei devorar Mandei cortar o pescoço Elias Mas Elias já morreu muito tempo É verdade que as pessoas dizem Que é João Batista que ressuscitou Que Elias que ressuscitou Ou então um dos profetas Mas é impossível Que alguém que tenha morrido Apareça de novo Quem será este homem? Embora ele tivesse o prazer de ouvi-lo Mas ficava assustado Preocupado Porque ele tinha escolhido Deus No seu coração E neste momento em que Herodes se questiona Sobre quem será este homem Ele se sente ameaçado Por quê? Porque a sua confiança Estava depositada Nos bens materiais E para ele Se endereçava a mensagem Que muito antes Coelete Coelete O Eclesiastes Havia proferido Vaidade das vaidades É tudo vaidade E aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro Encher-se de fama Passar por cima dos outros Passar por cima De tudo e de todos Se no finalzinho Perde a sua alma E tendo perdido a sua alma O que acumulou De nada Ele servirá Porque Tudo cairá Do tema Coelete nos faz Refletir A efemialidade Da nossa vida Como nós Devemos fazer O uso Deste mundo Das coisas Deste mundo Mas com o Espírito Com a consciência De que tudo isso Passará O céu e a terra Passarão Mas as minhas palavras Não hão de passar As minhas palavras São fontes de vida As minhas palavras São o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Disse Jesus Tudo isso Que vocês enxeram Pois vocês veem Não ficará Pedra sobre pedra Porque tudo isso É ilusão Tudo isso É passageiro Mas A palavra De Deus Uma vez proclamada Ela se cumprirá Na devida altura E essa palavra É ontem É hoje E é sempre Por isso É que o Eclesiastes Diz Nada há Debaixo do céu Não existe nada Na terra Que seja novo Porque tudo O que existe E tudo o que virá Já existiu antes O que nós somos Hoje Já o fomos ontem O que nós Seremos amanhã É aquilo que nós Somos hoje Então cada um De nós Precisa trabalhar O seu hoje Para não negar O ontem E para o futuro Não vier A negar O que somos hoje A natureza A natureza Não dá saltos É preciso que todos nós Compreendamos Que nós Fomos criados Por Deus Com uma única finalidade Sermos felizes Para sempre Junto dele E quando nós Não buscamos Quando nós Fazemos da nossa vida Aquilo que nós Queremos Nós não estaremos Trilhando No caminho Traçado por Deus Nós estaremos Fazendo da nossa vida Uma pura vaidade Como nós ouvimos Vaidade das vaidades É tudo vaidade Nada é permanente Nada é eterno Das coisas Passageiras Que existem Olhemos para Para a nossa situação Como homens e mulheres Hoje nós somos Temos a idade Que nós temos Morido Tem a idade Que tem A Bárbara Tem a idade Que tem Cada um de nós Tem a idade Que tem Mas aquilo A idade Que nós temos hoje Não foi a mesma ontem O dia de hoje Não será igual O dia da manhã E cada dia que passa Nós somos chamados A sermos melhores Que o ontem Tenha sido melhor Do que o anteontem E o hoje Tenha sido melhor Do que o ontem E o amanhã Terá de ser melhor Do que o hoje E assim sucessivamente E por isso Que Jesus disse Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Não é perfeito Perfeito Tender a perfeição Caminhar sempre Fazendo sempre melhor Deixar o mundo Um pouco melhor Do que quando Nós o encontramos Isto significa Estar eternamente Dependente de Deus O Criador De tudo Quanto existe Aquele que nos fez Sem A nossa própria Colaboração Só que agora Aquele que nos fez Sem a nossa colaboração Ele espera De nós Uma colaboração Efetiva Que nós Existia Aquilo que já existe Lembremos Daquelas pessoas Que andam A procura Das pedras Preciosas Aqueles que estão Lá sempre Cavando Diamantes Procurando As pedras Eles simplesmente Descobrem E essas pedras Já existiam antes E existirão sempre E cada um de nós É uma pedra Que precisa ser Trabalhada Precisa ser Descoberta Não é nova Porque já existia Antes Quando Deus Pensou em nós A sua beleza É algo De lhe aproximar Mais de Deus A idade Que você tem Tem que lhe aproximar Mais de Deus Os recursos Financeiros Materiais Que você tem Devem lhe aproximar Cada vez mais de Deus A sua sabedoria Devem lhe aproximar Cada vez mais de Deus Cada conhecimento Cada aptidão Cada qualidade Cada virtude Devem lhe aproximar Cada vez mais de Deus Porque Se nós Prescindirmos Se nós Colocarmos Deus De parte A nossa vida Não terá sentido E tudo o que nós Foramos fazendo Tudo o que nós Foramos buscando Tudo o que nós Foramos possuindo Não será Outra coisa Senão correr Atrás do vento E nós Acabamos de ouvir E Coelite Eclesiastes Fala Para cada um De nós E a todos nós Nunca nos esqueçamos Que vaidade Das vaidades É tudo As vaidades Precisamos correr Atrás do prejuízo E atrás do prejuízo Significa Trabalhar Na nossa Propriada Santificação Trabalhar Na construção Da nossa casa Da nossa família Viver a humildade E a simplicidade Porque o orgulhoso Promove a maidade O soberbo Promove a maidade O que é potente Promove a maidade Só eu É que sou E a gente Se esquece De que o pavão De hoje É o espalhador De amanhã E dentre os animais Vaidosos O pavão É o primeiro animal Mais vaidoso Do mundo Que cada um De nós Não seja o pavão Para que no futuro Não nos convertamos Em espalhadores Vaidade das vaidades É tudo Vaidade Pensemos um pouquinho E meçamos Com o termômetro Da fé A nossa vaidade Onde estamos Como estamos Onde queremos chegar Só Deus É tudo O resto É prejuízo Queridos irmãos e irmãs Colocados nos em pé Passarmos as nossas preces Na certeza De que Deus De bondade Nos ouvirá Porque Ele é o nosso Pai A cada invocação Respondamos Senhor Cabe aí Conosco Vaidade das vaidades Ajudai-nos Ajudai-nos Senhor A ter sempre em vós O sentido E a razão Da nossa vida Senhor Caminai com nós Todos os rios Correm para o mar Ensinar-nos a valorizar O dom da água Senhor Caminai com nós Foste sempre um refúgio Para nós Dar-nos viver Com essa certeza E alegria Senhor Caminai com nós Saciai-nos sem cessar Com vosso amor E com vossa palavra de vida Senhor Caminai com nós João Batista Fedegolado Por Herodes Defendei-nos Dos perversos E de todos os perigos Senhor Caminai com vós Caminai Senhor No nosso meio E conosco E em nós Para que não possamos errar E ser rados Assumimos o nosso erro Levantamos E pedimos perdão Porque vós Seus Deus De bondade De compaixão De ternura Por Cristo Nosso Senhor Amém Quando o trigo Amadurece Que no sol Recebe amor Quando a lua Se torna prece Na oferta Do nosso amor Damos graças Pela vida Derramada Neste chão Pois és tu Ó Deus Da vida Que na vida Criação Damos graças Pela vida Derramada Neste chão Pois és tu Ó Deus Da vida Que na vida Criação O presente Da natureza O amor Do coração O seu povo Canta a cerveza Traz a vida Em procissão Em procissão Damos graças Pela vida Damos graças Derramada Neste chão Pois és tu Pois és tu As ofrendas As ofrendas De vosso povo Para que possamos Conseguir Por este sacramento O que proclamamos Para a fé Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está Convosto Corações ao alto Nosso coração Damos graças Damos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa sócia Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus interno Todo-Poderoso Por Cristo Nosso Senhor Ele é a vossa palavra Vida pelo quadro De crianças Ele é o nosso Salvador Odeentor Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido a Virgem Maria Ele é para cumprir A vossa vontade E reunir o povo Santo Em vossos louvores Nos braços Na hora da sua paixão A fim de vencer A morte Manifestará a ressurreição Por ele Os anos Servam a vossa grandeza E os santos Proclamam a vossa glória Concedemos também A nós Associados Desses louvores Dizendo Alma O rei do universo O céu e a terra Propõem a vossa glória Osana Nas alturas Bendito Que reino Em nome do Senhor Osana Nas alturas Amor Dado Pai Vossos santo E fonte De toda a santidade Santificai Vós Estas ofrendas Arramando sobre elas Em vosso Espírito A fim de que se torne Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Nosso Filho E o Senhor nosso Estando para ser entregue E abraçando De muita paixão Ele tomou pão Dando graças O partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comem Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Igual modo No fim da cena Tomou o cálice Em suas mãos Deu graça novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova eterna aliança Será derramado Por vós E por todos Para a missão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Amos Agradecemos Porque nos rolaços Dignos Estar aqui Na vossa presença Do seu filho E não Amém Enfim, nós vos pedimos ter liberdade de todos nós, de modo especial, de todas as pessoas que estão doentes da nossa comunidade, e de nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São José, Esposo de Maria, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e nos glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Interpoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, com fé e confiança, rezemos. Pai nosso, Estado do Céu, Santo e Magado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, ou por nós, que cada dia nos dai hoje, percoai as nossas ofensas, assim como nós percoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Viver-nos de todos os malos, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vinda a esperança, aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador. Vosso Reino, o Deus e a Vossa Paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olhez aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unido, o poder de Deus que gerai os pecados do mundo, vem de piedade de nós. O poder de Deus que gerai os pecados do mundo, vem de piedade de nós. O poder de Deus que gerai os pecados do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a sede, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Sim, Senhor, que não sou filho de piedade de mim morada, mas lhe sei com a palavra e sei o salvo. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhavo, Fico a pensar nas obras em tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhazos, com o teu poder, mostrando a criação. Fico a pensar nas obras em tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhazos, com o teu poder, mostrando a criação. Fico a pensar nas obras em tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhazos, com o teu poder, mostrando a criação. Fico a pensar nas obras em tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhazos, com o teu poder, mostrando a criação. Fico a pensar nas obras em tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhazos, com o teu poder, mostrando a criação. Montes, mares e campinas, em tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhazos, com o teu poder, mostrando a criação. Fico a pensar nas obras em tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhazos, com o teu poder, mostrando a criação. Então, minha alma, cantando a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre aos calimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da atenção, da liturgia e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A senhora esteja convosco. Ele está com Deus de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém. 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 Fiel pelicano, milagre supremo de amor Eucaristia, meu Deus